E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Estou certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapão? Retrogarejo. Atualizou, irmão. Isso aqui, ó. Tem um ferro velho agora, cara. Não sei se eu vou conseguir entrar nele. Eu acho que eu não vou porque tem nível nele. Mas olha aqui o carro que eu achei, cara. Ó, ó. Ó só, tá todo derrotado. Mas ó o carro que é esporte. Nossa, esse aqui vai virar um monstro, hein. Vamos começar a fazer ele, ó. Esse portão aqui, mas com o carro sinistrão, ó. O bichão é brabo, hein, irmão. Ó. Rapaz, aí, ó. Vamos consertar. Vamos começar a consertar aí logo. Tá tudo ruim, né, velho? Ó. Chassi tá ruim, tudo ruim. Meu Deus do céu. Não sei nem se a gente vai ter dinheiro pra consertar isso aqui, mas vamos lá. Pronto. Agora, vamos começar de baixo. A base tá boa. Consertar isso aqui. Saia lateral, ó. Show. O teto. Consertar. Bom que a maioria das peças aqui dá pra consertar, né. Para a brisão, ó. Interior, vamos consertar. Show. Consertadão, ó. Traseira, sabe. Tipo um protetor pra... Na verdade, eu acho que é só estética isso aqui, né, pra deixar o carro mais bonito. Não sei. Na verdade, não sei o nome disso aqui, não. Se souber, deixe aí nos comentários aí o nome dessa peça aí que eu não sei, ó. Vou colocar aqui o para-chocão. Trunk. Acho que aqui é o porta-mala, né. A tampa do porta-mala. Vou colocar o spoilerzão, ó. Spoilerzão aqui é maneirão, né, ó. O bichão fica igual, ó. Ó esse carro que vai ficar show de bola demais. Vou trocar a cor dele, hein. Não vou deixar essa cor rosa aqui, não. Que rosa esculhambado, né. Vou ser até um rosa mais maneiro até aqui. Agora esse rosa aqui tá muito derrotado. Vamos botar as peças que dá pra consertar. Depois a gente deixa essas aqui por último. Que a gente vai ter que trocar, né, ó. Essas aqui, essas que estão com... Tem que reciclar ela, né. Reciclar significa jogar fora. Jogar fora, reciclar. O caramba, esse símbolo aqui tinha que ser um X. Não um símbolo de reciclar. Porque aí vai jogar fora. Não vai dar pra reciclar ela. Vai pro lixo. Ó. Colocar aqui. Aí, ó. Vai chegar nível 8 já, pá. Ah, tá. Já deu dia, já. Acabou o horário. Deu tempo da gente consertar no mesmo dia, não. Vamos dormir. Vamos embora dormir. Show de bola. Já voltamos, ó. O bichão tá... Não deu pra gente consertar nenhuma parte ainda dele, né. Ó, a gente tá consertando o... Vamos botar aqui. Consertando a lataria dele. Não deu nem pra gente completar a lataria ainda em um dia. Também a gente gastou tempo comprando ele, né. Olha, correndo atrás de carro pra comprar. Tá certo. Vou botar o... Traseiro. Aí. Porte que não dá. Agora vamos comprar esse aqui, né. O paralama traseiro direito. Vamos comprar primeiro pra não fazer confusão. Vamos lá. Paralama direito. Traseiro. Cadê? Paralama... Dianteiro. Traseiro. Esquerdo. É o direito ou esquerdo? Nem lembro. O direito. Paralama direito. Paralama... Traseiro direito. É a direita. Vamos ver aqui que eu tô fazendo confusão. Paralama direito. Traseiro. É esse aqui, ó. Colocar ele já no lugar, ó. Show. É aqui, né. É esse aqui. Agora a gente joga isso aqui fora. Mas nada. Não vai dar nenhum real, não. Porta traseira direita. Esse aqui pelo menos deu 8 conto, né. Porta direita traseira. Traseira da direita. Karen 130. Na das quantas, ó. Não sei se vai sair muito... Não sei se a gente vai gastar muito pra fazer esse carro aqui não, ó. Para-choque. Dianteiro. Um. Jogar esse para-choque dianteiro fora. Contra o para-choque dianteiro. Para-choque dianteiro esporte. É esse aqui, né. Show de bola, ó. Tá vendo? Será que eu comprei o para-choque errado, ó? Esse aqui, né. Eu tinha colocado ali o para-choque normal. Não normal. É o esporte aqui, ó. Eu tinha colocado o para-choque errado. Acho que esse para-choque aqui tava sobrando, na verdade. É, porque aqui já tem o outro aqui, ó. Tinha o para-choque sobrando aqui na oficina. Eu já vendei esse aqui. Reciclar. Não, deixa ele aqui que a gente pode ter uma utilidade pra ele daqui pra frente, né. Vai, quem sabe. A gente conserta um carro aí que tá precisando só de para-choque. Show de bola, ó. Lataria dele já tá show. Vamos ver agora o chassi, ó. O chassi aqui tá destruído, hein. Nossa senhora, tem que comprar tudo, praticamente. Vamos começar aqui, ó. Tudo quebrado, cara. Vamos começar a colocar aqui, ó. Show aqui. Agora o chassi, aparentemente, tá consertado, né. Chassi feito, show. Agora, lataria, chassi, pronto. Agora vamos pro motor. Vamos pro motor aqui, terminar o motor. Fazer esse motor. Nossa, o motor tá... Nossa senhora, tá todo ruim esse motor, irmão. Quero nem... Quero nem ver quanto é que a gente gastou. Tirar o ventilador de trás primeiro. Cinta, tira, tira, tira isso aí. Nossa, aqui vai dar uma grana. Desmontar ele todo primeiro, né. Tira o parafuso, rapaz. Desmontar esse bichão todo. Que aí a gente já vai montando e consertando ele, né. É mais tranquilo do que você ir consertando um por um. Desmonta ele todo. Vê a peça que vai precisar trocar. Aí que vai precisar só consertar e já faz ele de uma vez, né. Cilindro, cabeçote. Tem que tirar lá em cima. Caramba, o bichão tá terminado. E isso aqui vai valer a pena a gente dar uma testada nele, hein. Receptor, ó. Rapaz, esse bichão aqui tá sinistro, hein. Vou tirar essa tampa. Comandão. Aí, ó. Injetor. Agora sim. Aí, ficou só o bloco. Show de bola. Agora vamos começar o bloco. Cabeça do cilindro já foi pro saco. Vamos jogar fora. Cabeça do cilindro. Vou comprar. Cabeça do cilindro. Show. Olha, ó. Cabeçote, né. Vamos usar o cabeçote. Aí, ó. Show novinho. Aqui o coletor de admissão dá pra consertar. A gente já consertou ele aqui. Trilho de combustível. Já vai aqui consertado também. O eixo. Conserta, irmão. Ah, já deu nove horas. Não dá pra mexer mais. Já deu nove horas. De novo. Vamos dormir. Vamos voltar pra isso aqui amanhã. Ó, esse carrão aqui. Vai ter o trabalho. Show de bola aí, ó. Tamo aqui de volta. Vamos terminar ele. Acho que é hoje a gente termina, hein, ó. Vamos lá. É o motor, né. Que tá faltando só. Vamos botar isso aqui logo no lugar. Trilhão. Eixo de comando. Ó. Show. Pro lugar. Aqui. Não. Consertar, fião. Não botar no lugar já não. Não é assim, não. Vamos consertar isso aqui tudo logo. Show. Parafusão. Coletor de exaustão. Vai puxar. Vamos pra outro novo. Show de bola aí, ó. Coletor. Receptor aqui. Vai. Já tá novo. Não deu pra consertar. Filtro de ar. Ingestão. Aí. Aí. O parafusão. Pistão tem que consertar. Vira. Tem que consertar. Vou botar ele aqui, né. Aí, ó. Cárter. Vai ter que consertar. Essa bomba de óleo. Que a gente vai ter que comprar outra nova. A bomba vai embora. Peraí. Pra catálogo. Bomba de óleo. Bomba de óleo nova. Show. Bomba de óleo. Vai aqui. Cárter. A gente já fecha ele. O fundo dele já foi. O fundo e o interior já foi. O modo de ignição. Filtro de óleo. A gente já conserta. O volante do vira. Ó. Show. Parafusão. Distribuidor. E o volantão aqui, ó. Pá. Ombreagem. Show. Starter é a bomba. A gente vai precisar trocar também. Starter. Vamos comprar o Starter aqui já. Starter. Cadê aqui? E a bomba. Bomba d'água? Que tá ruim. Bomba d'água. Bomba d'água foi pro saco também. Vamos comprar outra nova já. Show. Starter aqui. Do lado de cá. Aí, ó. Alternador. A gente dá pra consertar ele. Alternador. Essa bomba d'água. Vamos jogar ela fora aqui. Aqui já foi. Pra vender ainda. Por trêsão. Ferro velho. Meu Deus. Ferro velho ali. Ó. Serpentina aqui. A correia. Radiador. A gente vai consertar isso aqui. O ventilador do radiador. Dá pra consertar também. Show. Correiona no lugar. Radiador. Ventilador do radiador. Um abraço. Ó. Novão. Agora vamos pintar ele, né? Ó. Quanto que a gente gastou? Quase dois mil pra consertar ele. Show de bola. Ó. Ficou um carrão, hein? Vamos ver que cor que a gente pinta ele. Ó. Saturar ele aqui um pouco. Aí, ó. Botar ele que cor. Esse aqui vai ficar show. Será que pretão fica show? Não. Preto vai ficar muito comum, né? Ó. Esse aqui ficou show, hein? Satura ele. Tem mais cor aqui. Além do metálico. Só tem cor metálica. Ó. Vamos botar o brilho no máximo. A saturação aqui, ó. Vamos ver que cor que ele fica show. Saturar mais um pouco a cor. Ó. Vermelhão. Será que fica maneiro? Vermelhão. Se não pudesse para mexer nos vidros dele, é sem massa, hein? Saturar aqui. Deixar bem vermelhão. Fica show, hein? Brilha. Ó. Esse aqui. Esse vermelhão aqui. Tipo, mais apagadão. Mais tipo, quase vinho. Isso aqui ficou maneiro, hein? Sem brilhar muito, né? Mais foscão, ó. Nossa. Esse aqui ficou show, hein, irmão? Ó. Esse aqui ficou show, hein? Mas, ó. O carrão é bonito, hein, irmão? Ó. Ficou massa. Pena que não dá para tunar ele ainda. Tem que avançar uns níveis para tunar ele. Mas show. O carrão ficou maneiro, ó. Deu para fazer um carrão massa. Vamos vender ele e vamos ganhar grana depois. Mas é isso, chapinho. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou. Valeu. Fui. Uau. Ó. Carrão sinistro, irmão. Exportão sinistro. Invincible. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri